E aí, galera, beleza? Voltamos com mais Donkey Kong 4.2 Terrence Conquest. E no último episódio, aí passou as três faces que são essas aqui, né? Nossa, tá dança. Agora vamos para a fase O Medo do Papagaio, onde tem os coques roxos. E é isso aí. Tá, eu tô com um lebre assistimento que eu esqueci alguma coisa. E bom, estamos com os coques roxo. E eu acho o roxo bem irritante, por causa que ele não atira, que nem o verde. Só voa, só para voar mesmo, né? E usando direcional, né? Nossa. Para cima, você fica mais tempo. Tá dança. Mas que eu não preciso explicar isso? Ou será que sim? Mata esses cachorros, né? Que não se parecem com cachorros. É, olhem. Para cima, eu faço isso. E para baixo, eu vou mais rápido. Ah, isso não é bom. Ir mais rápido. Olha a merda que eu fiz. Aqui, ó. Aqui tem um bônus. Pula! Achei! A moeda! Os coques verdes. Que maneiro. Beleza. Não! Ah, que triste. Meu Deus do céu. Olha a merda que eu fiz. E tinha uma moeda de cá. Mais dança. Eu tinha que dar turbo, né? Cuidado para não tomar dano aqui. Porque é foda. Eu tive que tomar dano, né? Puta que pariu. Tá, vamos assim. Que é melhor. E vamos tentar não ser apressados. Que nem que eu fui. Beleza? Caralho. Tinha um negócio secreto. Puta que pariu, hein? Ah, é isso. Ah, um atalho. Ah, e se vocês já perceberam, lá naquela parte, tinha uma banana com a logo da Harry. É. Tá, dane-se. Tá, acho que ninguém quer saber disso, então. Eu tive que fazer essa burrice que eu fiz. É. Foda mesmo. Caralho. Essa fase aqui é foda, hein? Nossa. Pega o Didi. Não sei se eu já falei isso. Eu acho que vai demorar um pouco para eu fazer Donkey Kong Country 3. This is Donkey Kong Double Trouble, filha da mãe. Porque é bem mais difícil que o 2. E eu não tenho muita experiência do Donkey Kong Country 3. Dos bônus. Que os bônus do Donkey Kong Country 3 são muito difíceis. Então, é. É isso aí. Que eu coloquei uma enquete de qual vai ser a próxima série no canal do Loco Beats. Né. Aí, dois votos. Donkey Kong Country 3. Um voto Mario World. E um para o Mega Man X4. Só tô falando isso. Pra meu... Pra não perguntarem. Porque... Eu vou... Eu tô demorando pra trazer... Pra trazer série de... Donkey Kong Country 3. Donkey Kong Country 3. Né. E eu pensei que ia tomar dano. Mas não. Nossa. Ainda bem. Olha o barril. Só isso. Mas tá de boa. Não é recomendado você apertar o direcional de baixo? Não. Desgraça. Vou ter que fazer isso aqui. Tudo de novo. E não usar... O turbo. Não ficar usando... O turbo toda hora. Não é à toa. Que eu tô morrendo... Muito. Né. Caralho. Eu esqueci... Dessa parte. Beleza. Tomemos... Cuidado. Agora deixa. Filha da mãe. Eu já fiz... Merda aqui. Né. Eu não devia... Ter feito... Aquilo. Mas não, né. Eu fiz... Eu tô levando... Muito dano. Porque... Eu jogo... Que nem um condenado. Deu pra perceber. Barril. Coisa boa. Coisa má que não é. Ai. Caralho. Que pressão. Nossa. Valeu, hein. Toma. Dinheiro. Coisa boa. Coisa boa. Caralho. Ai é foda, né. Ai é foda. É só pra... Sacanear... O jogador. Porque... A vida é assim. Né. Nossa. Eu não devia ter feito isso. Isso. Puta que pariu. Não use tanto... Direcional... Debaixo. Só se for... Necessário. Será que tem alguma coisa aqui? Não. Nossa. Eu tô me sentindo como se eu estivesse... Fazendo... O speedrun. Dessa fase. Não. Vai. 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 Caralho. Caralho. Essa porra. Dá muita pressão. Beleza. Pelo menos eu ganhei uma coisa. É só. Mais um... Quiosque... Do clube A. Aeroporto do funk. Bosque da teia. Tá. Essa fase é bem irritante. E eu morri. Eu não sei por que. Se eu pisei no rato. Vamos ver. Se lá. Se aqui. Vai ter. Uma coisa. Provavelmente. Nada. E bom. Eu tenho que tomar cuidado. Com esses. Caras. Verdes. Porque. Se vocês me verem. E querem. Usar essa espada. Eles tiram. Do chão. Bem rápido. Então é por isso que eu tenho que ter. Muito cuidado. Nossa. Vamos ver. Nossa. Adiantou muito. Viu? E aqui. Na fase inteira. A gente vai usar. O skitter. Então. Mas é legal. Jogar com o skitter. Uma moeda. Mas eu não quero. Beleza. 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 Toma. Eu tomei um dano Muito obrigado Aqui Vou ter que tomar muito cuidado E eu morri Eu não sei porquê Peraí Ah Acho que é tomar a dano dessas abelhas Beleza Morreu Morreu Que as vezes Dá esse maldito lag Não toda hora Sim as vezes Puta que pariu Toma Fim de Kinga Pula Caraca Como é que eu não morri Essa parte aí é foda Tem que esperar Não fazer isso Não pra fazer isso Né Caralho 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 Mas que cacete, nossa, vou ter que me concentrar nessa bosta, e aqui tem um bônus, olha só, eu vou lançar, vou lá bem lenta, eu tenho que acompanhar o ritmo, e evitar a força de vontade te dar o turbo, pode vir, caralho, essa foi por pouco, bônus bem complicado, que trollagem foi essa? Vamos devagar, devagarinho, nossa! Ah, tá de sacanagem! E eu que sou um apressado, ó, aqui tem um bônus, acertou isso aí também, vem cá, e pula, e abriu mais um bônus pra nós! Beleza, que maravilha! Pegamos todos os bônus? Quase morríamos! Já acabou, eu quase pego uma moeda, uma moeda de K, mas isso não importa! E pegamos todos os bônus, deixa eu ver também, ainda bem, né? E agora vamos pro boss, o Corvo Arrepiado! Eles sempre fazem isso, no boss, e bom, esse é o fantasma do primeiro boss, que o nome do primeiro boss é o Crow, é o seguinte, Eu tenho que matar um urubu corvo, vivo, né? Sem alma, aí o vivo vai me dar um barril pra eu tacar, pra eu tacar no fantasma! Bem simples assim, vejam o vídeo que essa porra explica melhor! Nem preciso me preocupar, é só atacar assim! Beleza? E toma! Toma no teu cu! Sem dificuldade! E sem segredo! Ou será que tem? É! O problema vai ser esses ovos aí! Mas eu sou um bom desviador! Ai! Não! Volta aqui! Bosta! É! Vai ser foda! Ou não! E se eu tiver sorte, vai acabar rapidinho! Toma! Que... Que... Pre... São! Caralho! Porra! Beleza! Ai! Beleza! Esses ovos... Não param nunca! Eu... Tive que tomar... Um dano, né? Um dano, né? Um dano, né? Eu tive que... Tomar... Esse maldito... Dano! E agora? Morreu! E... Morreu! E... Vamos acabar o vídeo por aqui! E se vocês gostaram... Não esqueçam... Do like! Do favorito! Não esqueçam... De sim! Inscreva-se pra ajudar! E até o próximo vídeo de Donkey Kong Country 2! Donkey Kong Country 2! Então é isso aí! Fui!